A Previsão Meteorológica é propagada ao céu e sem nuvens, portanto vai estar com o tempo, com a temperatura de uns 20 graus. Apenas só de um bom voo, isto é dia, vou chegar a ele. As portas de Ponta Delgada se abrem para nos receber no dia de hoje, aqui no arquipélago dos Açores, na ilha de São Miguel, no seu centro histórico, com a sua igreja matriz e o seu comércio. Afinal, assim é Portugal. Hoje, aqui em Ponta Delgada, no arquipélago dos Açores, nós vamos conhecer um pouco desta cidade encantadora que muitos de vocês já ouviram falar e nós vamos visitar e quem vai nos acompanhar é este rapaz que é aqui da terra e é da agência que representa a Gautu. Vamos passar um dia em grande assim mesmo? Um dia bastante grande e vamos começar ao sair de Ponta Delgada, vamos visitar Ribeira Grande, que é um local no norte da ilha, em que será sempre um ponto de visita para toda a gente. Depois passaremos a visita à Ponta de Santiria, que é também um lugar onde costumamos visitar, anteriormente também foi um ponto de referência para a Vigia das Baleias, porque nós tivemos em São Miguel a atividade da caça à baleia. De seguida iremos visitar a Fábrica do Chá, porque para nós foi muito importante a partir do século XVIII. De seguida, após a visita à Fábrica do Chá e provarmos um chá nesta mesma fábrica, iremos até às Furnas. Furnas é esse lugar onde vamos verificar que existe uma grande atividade vulcânica e também passaremos no Pico de Ferro, onde vamos vislumbrar toda aquela área que é as próprias Furnas, onde está a Vila das Furnas, onde está a Lagoa das Furnas, onde se faz o tal cozido, que é o nosso almoço para hoje. Posteriormente a esta visita, depois do almoço, iremos visitar um lugar onde podemos ver uma diversidade enorme de nascentes de água quente, de água fria e também um lugar que é chamado as Caldeiras, onde podemos também vir-nos lembrar junto à própria cidade ou à própria Vila das Furnas, um lugar onde tem uma grande atividade vulcânica, nomeadamente as Fumarolas. A seguir, iremos passar, sem qualquer sombra de dúvida, visitando o Parque Terra Nostra, que é um lugar onde vamos encontrar também uma piscina bastante grande de água férrea, onde muita gente faz os seus bens. Está aí o convite feito para você acompanhar conosco, nesse programa especial, com o grupo da Gautur. Nossa descoberta poderá ser o seu próximo destino. Venha conosco, afinal, assinhe a Portugal. O meu nome é Tony Rezende. Sou guia turístico desde 1991. Adoro a minha ilha. Isto é a minha terra. Adoro falar dela. Ora bem, vamos começar por falar do povoamento da história aqui em São Miguel e Santa Maria, porque foram as primeiras ilhas a serem descobertas e as primeiras ilhas a serem também povoadas. Em 1425, vamos encontrar um documento datado desta altura, de 1425, onde Pedro de Portugal, que foi o primeiro duque de Coimbra, ele era doutor de um Afonso V. Então, nós vamos verificar que ele e Dom Afonso fizeram este documento em 1425, onde diz, Ides achar as ínsulas do mar oceano. E então, vá-se a verificar que a primeira vez que encontraram terra foi a ilha mais antiga, a ilha que tem entre 8 milhões a 10 milhões de anos de existência, que é a ilha de Santa Maria, a ilha mais antiga dos Açores. 29 de Setembro, dia de São Miguel Arcanjo, vamos encontrar os portugueses também nesta ilha. Foi assim que se chama São Miguel Arcanjo, porque foi no dia de São Miguel Arcanjo que se descobriu, no dia 29 de Setembro, estas ilhas. E, como bem sabéis, esta ilha maior de Portugal, 749 km², inclusive maior do que a própria Madeira. Vamos, essencialmente, estar presentes junto a um dos vulcões mais ativos desta ilha, que é o Vulcão das Furnas. Eu posso-vos até, inclusive, dizer, e a minha razão por falar neste vulcão, tem tudo a ver com esta ilha, a ilha de São Miguel, que é constituída por 5 vulcões principais e, depois, temos também uma área com 55 mil anos, que é a área de onde está situada a Punta Delgada e nós vamos atravessar agora o centro da ilha, de onde também se encontra 60% de toda a população de São Miguel. Esta igreja é feita de pedra vulcânica, exatamente a pedra, não a mesma pedra que vocês estão a pisar, que é basalto, mas aquela igreja é feita com traquito. Traquito é uma lava, geralmente originada de uma lava muito fluida, que corre muito rápido, muito líquida, porque contém muita sílica. No entanto, também queria-vos chamar a atenção para estas árvores, que são os metrosídros provenientes da Nova Zelândia e da Austrália. É chamada também a árvore do Natal da Nova Zelândia. Bem, meus amigos, para aquecer mais as nossas almas, vamos manter a tradição que nós temos aqui na Ribeira Grande. Nós naquela altura, em 1432, 1450, 1452, quando viemos para este lado, não havia nada para oferecer aos nossos amigos. Não havia nenhum welcome drink, não havia nada dessas coisas. Nenhum havia presente. Gente, então o que é que nós começámos a fazer? Tínhamos o conhecimento dos licores, como é que se fazia aguardente, como é que se fazia tudo isto. E então o que é que nós começámos a fazer? A apanhar amoras silvestres para fazer o licor. Produzíamos os nossos aguardentes com batata doce inclusiva e com outros ingredientes. E então, meus amigos, como um bom Michelense, vou-vos convidar a tomar um licorzinho, a provar os nossos licores, uma fábrica, a fábrica da Mulher do Capote, que anteriormente era a fábrica de licores do Izequiel. É um local que é muito procurado, não só pelos turistas, mas também pela sua população, que vem saborear e se deliciar desses produtos que são fabricados aqui mesmo. Sim, senhora, fabricados aqui na Ribeira Grande. Quais os licores que você poderia destacar entre muitos? É sim, senhora. O licor de maracujá é o mais tradicional, o que já ganhou seis medalhas de ouro, que já vende desde 1936. É o que se vende muito bem. Qualquer um deles se vende bem, mas o mais procurado é o maracujá. E além disso, vocês têm outros produtos artesanais? Temos, sim, senhor. Temos as galochas artesanais, temos as nossas bilhas de leite, a nossa Mulher do Capote, o Homem do Capote. Temos muita coisa aqui da nossa região. Uma casa muito tradicional de muitos anos. Muito, muitos anos. Principalmente a funcionária que tem 32 anos de casa. Mas você já é quase sócia, já. É, sim, senhor. É um lugar onde também grandes personalidades do mundo político, social, de todo mundo, vêm visitar. Vem, sim, senhor. Toda a gente passa aqui. Isso aqui é o posto que tudo passa aqui. Está aí a dica da Gautur e do programa Assim é Portugal. Nós continuamos o nosso passeio com o grupo. Não se esqueça, nossa descoberta poderá ser o seu próximo destino. Gautur, um mundo de opções em um só lugar. Primeira vez que vêm aos Açores, Lino. É a primeira vez e eu estou realmente encantada. Tenho dito para a família que eu nunca vi coisa igual e não pensei viver para ver coisas maravilhosas. Isto é Portugal, nos dedicou a essas paisagens lindas e maravilhosas nos trazendo aqui. E eu quero agradecer ao Zé Carlos em especial que tem sido um companheiro maravilhoso e que tornou a nossa Ilha dos Açores, o nosso arquipélago dos Açores, mais bonito e mais encantador. Obrigada. É fantástico. O que você achou de todo o arquipélago dos Açores, em especial essa ilha que nós estamos visitando? Eu achei lindo, maravilhoso, tudo muito bom. Grupo bem descontraído. Tudo bom. Não tem nada, nada, nada que falar. Maravilhoso. No próximo bloco, nós continuamos aqui passeando por essa linda ilha. Afinal, assim é Portugal. Assim é Portugal. Oferecimento Verdini Meirelles. Inovando na distribuição de alimentos. Restaurante Graça da Vila. Excelência em gastronomia. Deixe tudo mais bonito com um toque de cor da Palmeira Tintas. Obrigado.